Boa tarde a todos que estão aqui assistindo a nossa live de lançamento dos livros dos nossos professores. Quero também agradecer a presença dos nossos autores, das nossas autoras, com muita alegria que eu estou com vocês nessa tarde e desejo-se boas-vindas a todos vocês que estão no chat. Nós atrasamos um pouco, né, por conta da sessão coordenada, mas foi maravilhosa, valeu a pena, realmente um conteúdo excelente. E aí nós vamos começar a nossa live, quero dar as boas-vindas a todos vocês, as nossas professoras que já estão aqui, o nosso professor José Roberto, que vai apresentar a sua produção acadêmica, seus livros. E nós vamos começar nessa tarde com a apresentação aí dos livros do professor José Roberto. E aí, professor José Roberto, como é que você está? Você está me ouvindo bem? Estou ouvindo bem. Tudo bem, professor? Obrigado aí pela apresentação, boa tarde a todos. É muita alegria poder apresentar o professor José Roberto. Professor José Roberto, ele é doutor em educação, José Roberto Guzzi Rodrigues, doutor em educação pela USP. Nosso professor é titular da Universidade do Estado Bahia, o curso de mestrado em educação, cultura e territórios semiários aqui do campus 3. Tenho a graça de tê-lo também como meu orientador, nosso professor querido. E aí pode se apresentar, pode falar um pouco aí, professor, cumprimentar as pessoas que estão aí assistindo. Bom, já apresentando o livro, né? Você já me apresentou aí, já dei boa tarde a todos aí e obrigado pela oportunidade de estar participando do evento desse suporte. E é uma oportunidade muito boa para a gente mostrar a nossa produção acadêmica para todos. E para mim, especialmente, porque realmente esse livro é o livro que saiu da editora para lançamento exatamente nesse período, foi em junho que foi concluída a produção do livro pela editora APRES. Então, é Campo Historiográfico Educacional e Ensino, é o nosso livro. É um livro, na verdade, esse livro é o resultado do trabalho de pesquisa, da pesquisa realizada com o pós-doutorado que eu fiz na UFMG, no Centro de Pesquisa em História da Educação da UFMG, sobre a supervisão do professor Luciano Mendes, de Faria Filho. Resultado desse pós-doc, teve uma bolsa, é bom que se diga, né? E se atribuiu crédito, uma bolsa de pesquisa, é de pós-doutoramento do CNPq, é a bolsa de pesquisa, é de... Bolsa de pesquisador jovem, né? Digamos assim. E aí, nós estamos agora apresentando esse livro. O que eu gostaria de dizer, acho que o título, né? Ele expressa muito bem e bem claramente tudo o que traz o livro. O resultado de todo um levantamento, é uma pesquisa que eu fiz a respeito da historiografia do campo da história da educação. E tudo... Tentei levantar tudo aquilo que foi produzido em termos de pesquisa em ensino de história da educação. Está muito ligado à disciplina História da Educação. É o resultado de um trabalho, na verdade, muito longo, porque é um tema que eu retomei do mestrado para fazer um aprofundamento. Então, é especificamente relacionado ao ensino de história da educação. Então, o que eu poderia dizer inicialmente aqui é algumas contribuições que o livro pode ofertar para o campo educacional como um todo, né? Portanto, quer dizer, para o campo da historiografia específica, historiografia da educação, porque eu faço um panorama e um detalhamento da produção em História da Educação no Brasil, no campo historiográfico mesmo, ou seja, da disciplina História da Educação e da Historiografia. Só para vocês terem uma ideia, eu acho que esse livro traz uma contribuição muito grande em termos de historiografia da educação no Brasil, porque tem uma questão bastante original, é que a historiografia educacional no Brasil, ela sempre foi tratada e sempre se definiu como... como é do ponto de vista dos pesquisadores, dos historiadores da educação, e do que se traz nos livros de História da Educação a respeito da educação no Brasil, e nesse sentido dá uma grande contribuição não só ao campo da pedagogia, né? Mas da educação como um todo, a história da educação como um todo. Por exemplo, há uma visão ainda, uma leitura de que a história da educação no Brasil e a própria disciplina e a própria historiografia, ela tem uma marca bastante doutrinária, porque a disciplina veio da filosofia, diferentemente de outras disciplinas. E aí, na nossa pesquisa, a gente percebeu que vai muito mais além do que essa questão da vinda da filosofia, porque muitos livros de História da Educação sempre foram ligados à filosofia. Mas alguns autores, após a análise que a gente fez aqui, na verdade, vai demonstrar que existe outra perspectiva, que é da educação comparada também. Então, o livro, eu faço uma análise e acabei detectando essa questão de que muito mais do que o vínculo da disciplina, a própria história e a filosofia, ela está ligada também à história e também à educação comparada, com autores estrangeiros, ingleses, americanos, etc. Então, essa é uma marca bastante original que eu trago no livro. Eu acho que dá uma grande contribuição. Oi. Esse seu livro, Canto Historiográfico, Educacional e Ensino, ele tem um público específico, destinado? Qualquer pessoa pode ler o livro? Onde é que a gente pode conseguir esse livro físico? Se tem o e-book? Como é que está isso aí? Então, é um livro que foi produzido pela editora Apres, e há pouco tempo ele foi lançado e foi distribuído para as grandes livrarias. A editora Apres é uma editora nacional de grande circulação, de grande penetração no Brasil inteiro. Então, nas grandes livrarias, ela indica que foi encaminhado. E também ele saiu no formato e-book. Pode se encontrar pela internet, mas em qualquer livraria dessas livrarias grandes. Daqui em Juazeiro, eu geralmente coloco, tenho um contato com a livraria do Shopping Juagarden, possivelmente ainda não tive a oportunidade de levar, mas eu tenho outro livro que está lá e possivelmente eu irei colocá-lo lá também à venda. Então, ele pode ser encontrado pela internet nas grandes livrarias, que moram aqui nas capitais, e também diretamente com a editora Apres, e ele está no formato tanto de impresso quanto de e-book. Agora, como eu havia falado, que aí eu teci apenas um comentário em termos de conteúdo a respeito da historiografia e da história da educação, além disso, e aí entra a questão também do público, a quem é endereçado esse livro, que foi sua pergunta aí, não só para os historiadores da educação, não só para o campo da historiografia, das pessoas que lidam com a historiografia, é muito importante, mas também para o ensino, tanto o ensino específico da disciplina História da Educação nos cursos de pedagogia e nas licenciaturas de História, para esses professores, mas também dá uma grande contribuição do ponto de vista teórico e geral para o ensino da história específica, aqueles professores formados em licenciatura em História e do campo específico também da educação como tudo, então, é endereçado para todas essas pessoas. E também para o campo da formação de professores, as licenciaturas em geral, a pedagogia, as disciplinas, História das Disciplinas Escolares e o Currículo. Então, acho que já fiz um panorama mais ou menos razoável do livro, não dá para a gente fazer a análise do conteúdo todo do livro, mas já fica um panorama bastante interessante para vocês que queiram conhecer o livro aí e dar contribuição para o campo, do ponto de vista geral, educacional. Muito bem. Professor, então, nós gostaríamos também agora que o senhor apresentasse o segundo livro, o qual o senhor também é autor, juntamente com o professor José Newton, o professor doutor José Newton Nunes Vieira, que é o Paradigma Cultural 3. Eu gostaria que o senhor apresentasse também esse livro para nós, um livro que está aí com a capa muito bonita, muito atrativa, bem interessante, achei bem legal. E seria muito bom que o senhor apresentasse para nós agora do que trata esse livro, o conteúdo um pouco, brevemente, e também onde pode ser conseguido o livro. Bom, esse livro, Paradigma Cultural 3, Campo Educacional e Cultura Escolar, trata-se de uma coletânea, uma coletânea com textos e capítulos de vários autores, grande parte deles, a maioria deles, ex-alunos do mestrado, que é o resultado das produções do mestrado aí no PPGESA, mas também tem contribuições de autores de outras universidades e autores de fora. Ele faz parte do projeto, do projeto de publicação, do projeto editorial de publicação das produções científicas do nosso programa de pós-graduação, o PPGESA, e já saiu o Paradigma Cultural 1, o Paradigma Cultural 2, e nós, da linha 3 do PPGESA, ficamos responsáveis para produzir com os nossos alunos e também com os nossos colaboradores de fora, tanto foi da UF, professores que têm produções voltadas para o campo específico da instituição escolar, da escolarização, avaliação, formação docente, formação de professores, história da educação, etc. Da UFBA, de outros campos, da própria UNEB, como o professor José Carlos, da UFBA tem os dois professores, tem também professores da Univasf, que colaboraram com capítulos de livro para essa nossa produção. Como vocês podem observar, é o Paradigma Cultural 3, e tem o subtítulo Campo Educacional e Cultura Escolar. Foi para dar exatamente a marca identitária, digamos assim, da nossa linha de pesquisa, que é voltada para a escolarização, a instituição escolar e a cultura escolar. Então, os textos dizem respeito a conteúdos e pesquisas, resultados de pesquisas e produções voltadas para esse campo, da formação de professores, da profissionalização docente, da avaliação educacional, também da história da educação, e manuais educacionais, livros da sociologia, da educação, de EJA, etc. É um livro que... Ele é disponibilizado pelo próprio programa para vendas, no próprio programa PPGESA, e foi publicado pela editora CRV, e que também está distribuído para as diversas livrarias em todo o Brasil, nacionalmente. Está também no outro formato de e-book. Os organizadores sou eu, o professor José Roberto Donos Rodrigues, eu, em colaboração também com o professor José Newton Nunes Vieira. Nós somos da linha 3 do PPGESA, e ficamos responsáveis para a publicação para essa produção científica. Ela é bastante interessante, porque traz a marca da escolarização para o PPGESA. E é uma grande contribuição para conhecer e nos aprofundarmos a respeito dos processos de escolarização na nossa região, e também no país, no Brasil. Muito bem, professor. Muito bom. Excelente. Os livros aí, da disposição, de quem tiver interesse na área de educação, na área de história de educação, tem aí um material muito bom, e parabéns pelo seu trabalho, pela sua produção acadêmica, pela sua dedicação à educação. Muito bom ter o senhor aqui na nossa live. E aí, lembrando, as pessoas que estão aí no chat, que podem fazer perguntas ao final desse lançamento, perguntas sobre os livros, perguntas para os autores, especificamente, para a gente ir quebrando um pouco esse clima, que seria tão bom que estivéssemos juntos, juntos fisicamente, esse tempo tem sido um tempo onde a gente tem sido muita falta desse calor humano. Então, a gente pode, através do chat, ir participando e tornar esse momento mais aconchegante, mais descontraído. Está bem? Então, muito obrigada, professor José Roberto. E nós vamos seguir com a apresentação dos livros e o lançamento, e aí nós vamos chamar o nosso terceiro livro, que é o livro Assentamento São Francisco no Semiário do Pernambucano. Assentamento São Francisco no Semiário do Pernambucano, que é da professora doutora Adriana Sueli André de Sousa Mello. Ela é doutora em Ecologia Humana e Gestão Socioambiental, do Departamento de Ciências Sociais Campus 3, também, daqui da UNEB. É professora também da Polícia, do Colégio da Polícia Militar aqui de Juazeiro, como na função de assistente social. E aí eu quero desejar, assim, as boas-vindas à nossa professora Adriana. Tudo bem, professora Adriana? Está me ouvindo bem? Olá, boa tarde. Boa tarde, Chico. Boa tarde a todos, aos professores que estão participando desse momento de lançamento de livros, aos nossos telespectadores aí do YouTube. Eu sou a professora Adriana. Só uma correção, eu estou cursando doutorado ainda pela UNEB, o Programa de Pós-Graduação em Ecologia Humana no Campus 3. Sou da turma de mestrado de 2012. Fiz o mestrado em Ecologia Humana e Gestão Socioambiental. E agora estou cursando o doutorado também em Ecologia Humana e Gestão Socioambiental. Estou aí no caminho, na labuta. E esse livro que eu vou apresentar hoje, na verdade, lançar, é fruto da dissertação de mestrado. E aí, vocês podem estar me perguntando, mas por que agora, se esse curso foi concluído em 2012? Na época que eu concluí o meu curso, no momento e logo em seguida, não foi possível publicar a dissertação na íntegra. Eu publiquei alguns artigos, alguns fragmentos, mas a dissertação na íntegra não foi possível por alguns acidentes de percurso na minha vida pessoal. E aí, eu adiei o sonho e esse ano, logo no início da pandemia, eu recebi uma proposta de uma editora, a Brasil Publishing, para fazer a publicação da dissertação na íntegra. Então, eu aproveitei a oportunidade logo no iniciozinho da pandemia, fiz alguns ajustes, não mudei muita coisa, são pequenos ajustes, e aí, graças a Deus, consegui publicar na íntegra a minha dissertação de mestrado. Nesse livro, eu conto a dinâmica do assentamento de São Francisco, que fica a 49 quilômetros de Petrolina, foi o primeiro assentamento de Petrolina, eu conto a história do assentamento nesse livro, inclusive, nós temos aí presente uma das personagens que estão aqui nesse livro, eu falo dela, e também me ajudou muito nessa pesquisa, me recebia na sua residência, lá no assentamento de São Francisco, que é a Marlene Silva Barbosa. Saudações, Marlene, você foi, e é muito importante, você foi uma, um baluarte, né, quantas vezes me recebeu na sua residência, me acompanhou nas pesquisas, é professora da comunidade, né, e colaborou bastante me acompanhando, né, em todos os locais lá do assentamento, na roça, na igreja, nas escolas, né, no posto de saúde, falando com a gente de saúde, enfim, foi uma pessoa que contribuiu bastante, e graças a Deus hoje eu consegui convidá-la a fazer presente aqui também. Essa obra também é sua, Marlene, e estou aguardando só terminar aqui o período de quarentena para fazer uma visita e fazer um lançamento lá no assentamento, metade desse acervo vai ser distribuído com alguns dos moradores de lá do assentamento. Então, no livro eu conto a dinâmica do assentamento de São Francisco, né, eu fui orientada pelo professor Pinsó, na ocasião foi o meu orientador, uma pessoa importantíssima no desenvolvimento dessa pesquisa que pacientemente me ajudou e me orientou da melhor maneira possível, e eu conto a história daqueles moradores que, na verdade, vieram da fazenda Safra, né, há 15 anos antes de quando eu contei a história, eles chegaram naquele local ali próximo da Embrapa e resolveram ficar ali até que, anos mais tarde, três anos depois, eles conseguissem que aquela terra fosse realmente legalizada como um assentamento. E hoje, o assentamento São Francisco é um assentamento que foi, é modelo, foi um dos primeiros assentamentos de Petrolina, apesar das dificuldades, eu conto as dificuldades vivenciadas por eles, né, embora anos mais tarde, eles ainda enfrentam diversas dificuldades estruturais, como, por exemplo, a questão da água, né, da água encanada, a questão da área de plantio, enfim, algumas dificuldades que são relatadas no livro, certo? Outra questão muito importante no livro foi em relação ao INCRA, na época... Não foi possível. Pronto, acho que agora vocês conseguem me ouvir, se sim, me sinalizem. Então, e aí na época, no final, o último capítulo que eu falo um pouco do assentamento e da realidade à luz do INCRA, na verdade, a pesquisa ficou um pouquinho deficitária, porque na época o INCRA estava em greve. E aí eu falo dos paradoxos entre a reforma agrária e meio ambiente na realidade do assentamento de São Francisco. E uma questão importante que, apesar de ter sido uma pesquisa realizada em 2012, nós estamos em 2020, mas a questão ambiental, que eu trato dos eixos temáticos, questão ambiental e agrária, nunca esteve tão em voga como no momento. A gente tem visto aí muitos conflitos, muitos desencontros, muitos entraves e desmontes das políticas tanto ambientais quanto agrárias. Então, é um livro que eu considero atual, apesar de ter sido escrito há algum tempo. Então, o livro está disponível na editora Brasil Publishing, na Amazon, nas americanas. Eu tenho alguns exemplares também comigo e estarei à disposição para responder algum questionamento, alguma pergunta que porventura o público queira perguntar nesse momento. E agradeço a oportunidade em poder estar aqui fazendo esse lançamento oficial hoje do livro que, para mim, foi uma grande realização, foi a dissertação do mestrado. Com certeza. Nós é que agradecemos, professora Adriana, por ter escolhido esse momento, esse evento para lançar o seu livro. A senhora que foi aluna também do PPGESA, parabéns. É um livro com certeza atualíssimo e que tem muito a contribuir para as pessoas que estudam essa área, que estão pesquisando nessa área de semiárido, assuntamento, enfim, muito bom, ótimo. E aí nós já vamos para o nosso quarto livro, para que sobre um pouquinho de tempo para a gente poder conversar com as pessoas, interagir com as pessoas que estão acompanhando esse lançamento desses livros. E esse quarto livro é o livro Diálogos Pedagógicos em Educação, Contextualização e História. E vai apresentar esse livro para nós a professora Rosiane, Rosi Rocha, Oliveira Santos, mestre em Educação, Cultura e Territórios Semiáridos pela Universidade do Estado da Bahia, no PPGESA, professora e coordenadora da Faculdade de Ciências Aplicadas e Sociais de Petrolina, a FACAP, professora colaboradora dos cursos de Artes Visuais, Pedagogia e Educação Física na Universidade Federal do Vale do São Francisco, Univásco. Quero assim agradecer a professora Rosiane, conhecida como professora Rosi, não é isso? E que ela possa agora apresentar para nós esse belo livro também que está exposto para a gente ver. Boa tarde, professora Rosi. Olá, boa tarde, gente. É um prazer, né, estar aqui com vocês, poder dividir esse momento, um momento tão rico que é a participação nesse encontro tão belo, né, que é esse workshop que começou, tive a honra de poder participar desde o início, né, dessa dessa oportunidade que é dessa difusão do conhecimento que a Uneb vem promovendo. Antes de tudo, eu sou a eterna filha dessa casa, né, que é a Uneb, desde a graduação, a especialização, o mestrado, e também agora no programa de doutorado, né, somente agora no programa de doutorado é que eu mudei para o outro departamento, que é o DTCS. mas é sempre no campus de Juazeiro e sempre na Uneb plantei as minhas raízes acadêmicas, né, e tenho a honra de poder partilhar com vocês esse momento. Então, antes de tudo, uma honra para a gente poder fazer o lançamento desse livro nesse espaço, né, tendo em vista que a Uneb é essa mãe, né, que abarca tantos filhos e filhas no Vale do São Francisco e que chegam até esse Vale do São Francisco. Bom, então, a proposta desse livro não nasce nesse livro, na verdade, né, a proposta desse livro nasce em 2016, quando eu tinha alguns alunos, né, no programa de mestrado no estado do Piauí, e esses alunos tinham que fazer algumas publicações, né, o mestrado exigia a quantidade mínima de publicações. E aí, eu tinha outros alunos orientando, né, que tinham interesse também de publicar trabalhos que já tinham sido realizados, pesquisas que já tinham sido realizadas e que não encontravam aí um canal para poder fazer isso. Então, a primeira obra que eu organizei nesse nível, ele foi em 2016 e o intuito, né, até este momento tem sido o de tirar as monografias e trabalhos de conclusão de curso das gavetas e das estantes das bibliotecas das universidades. Então, a proposta, tanto dos livros anteriores como desse livro, né, Diálogos Pedagógicos em Educação, Contextualização e História, a proposta dele é fazer com que os materiais produzidos com tanto esforço, né, pelos graduandos, mestrandos, doutorandos, né, e alunos também que estão fazendo algum nível de especialização, possam divulgar esses conhecimentos. Então, aqui, nesse livro, Diálogos Pedagógicos em Educação, Contextualização e História, a gente já tem uma quantidade maior de organização, né, ou seja, eu sou organizadora, mas conto também com a participação de Carlos Romero, né, de Enos André, de Giovanni José e de Maria Rosa, que são professoras e professores que estão também, né, nesse, nesse mundo acadêmico, né, para contribuir com uma educação de qualidade em todos os níveis, né, porque aqui a gente vai ter nessa organização da obra pessoas que são professoras, professores, né, a nível, desde a educação básica, mas também no ensino superior. Então, falando um pouquinho sobre a organização dessa obra, especificamente, é uma obra que reúne diversos textos, né, é por isso que são diálogos pedagógicos, porque estão debatendo questões diversas, né, essas questões tocam em assuntos muito caros no âmbito da educação, como a questão da pedagogia, o seu espaço de atuação, a necessidade da interdisciplinaridade, a necessidade do reconhecimento das políticas públicas para a educação, da educação contextualizada, da juventude, enfim, são temas que são necessários, que são caros para a educação, especialmente no cenário educacional brasileiro em que a gente está. Então, essa obra é uma obra relevante, né, não só porque eu organizei, mas porque reconhecemos a necessidade de se trazer esses temas à tona para discutir sobre ele, né, então a gente vai trazer aqui, desde a infância, né, e a valorização da infância até a formação de nível superior, como temas que estão sempre permeando as discussões nesse livro. Então, são temas interdisciplinares que merecem um olhar, que merecem uma leitura, para que a gente possa trazer, né, esse viés reflexivo sobre a própria filosofia da pedagogia enquanto ciência da educação, né, então, esse livro, ele pode ser encontrado, né, através de contato telefônico, seja comigo, seja com algum dos organizadores, eu vou deixar o meu número aqui, mas ele também pode ser encontrado na própria editora, que é a editora Oxente, que foi a editora que a gente escolheu para fazer a elaboração de toda essa obra. A editora Oxente é uma editora que fica em Paulo Afonso, né, e trabalha já com a publicação de diversos materiais, inclusive, o pessoal da Uneb, né, professoras e professores da Uneb têm publicado através dessa editora, e aí a gente vai também procurar outros espaços, porque a gente não conseguiu ainda colocar nas grandes livrarias, mas temos o interesse de colocar na livraria aqui em Juazeiro, né, lá na, no Juagarden, né, e também ele pode ser encontrado a partir do contato telefônico, né, que é o 749-9918-8283. Esse é o contato telefônico, o pessoal pode fazer, né, o pedido, pode selecionar para a gente fazer algum algum bate-papo, também fazer esse contato para a gente fazer um bate-papo, e ainda vamos ver também outros canais de divulgação. Essa aqui é a versão impressa, né, essa que vocês estão vendo a foto aí na tela, e essa que eu estou colocando aqui agora é a versão impressa, mas a gente também tem o e-book, né, com as características, todas as características físicas, né, toda a diagramação, tudo direitinho, e a capa, também na versão digital, a qual a gente vai fazer ainda o lançamento, né, para que a gente possa também tornar esse material acessível, o e-book já está pronto, né, mas a gente vai ver meios aí para tornar esse material acessível também nos meios digitais, especialmente agora, no período da pandemia, em que muitas pessoas não estão saindo de casa de forma alguma, e aí que elas possam ter o acesso, né, para que esses temas que são tão caros e tão relevantes, possam chegar ao ambiente de leitura e, posteriormente, uma discussão e uma reflexão. Então, fica aqui a minha gratidão, né, pela abertura desse espaço, e aí quem tiver interesse pode entrar em contato pelo telefone 749-9918-8283. Seria interessante a gente colocar o telefone aqui no chat, muito bom, professor, excelente, que nós é que agradecemos a gente ter escolhido também esse espaço para apresentar seu livro, um livro que, com certeza, de árvores pedagógicos é para todas as pessoas aí da área de educação e até outras áreas, porque, como a senhora disse, envolve a questão da interdisciplinaridade, não apenas pedagogos, mas, enfim, todas as pessoas que têm interesse na área de educação, na interdisciplinaridade, podem, assim, estar tendo acesso a esse conteúdo. E um tempo, assim, propício, né, para a gente ler. Com certeza. Se as pessoas estão mais em casa, elas podem e terão aí excelentes livros para, enfim, ler e debruçar, né, com esses temas tão interessantes, não tem o que a gente está precisando, né, de conteúdos realmente que façam sentido, conteúdos que criam realmente algo de interessante, algo a mais para passar para nós, não apenas conhecimento superficial, mas um conhecimento fruto de pesquisa, é um conhecimento realmente mais aprofundado, né, não a mera informação, mas conhecimento. Muito bom. Parabéns, parabéns pelo seu trabalho, dos seus colegas, né, espero que realmente o seu livro alcance muitos profissionais aí que tenham interesse em dialogar aí, né, com a pedagogia, né, e outros setores também. Sim, muito obrigada, e obrigada também aos colegas e as colegas que participaram, seja na organização, né, seja na produção dos textos, né, porque sem os autores e as autoras a gente não consegue fazer essas coletâneas, né, e fazer valer também o trabalho dessas pessoas que estão aí fazendo pesquisa justamente para que a gente consiga ter mais conhecimento do que a mera informação. Muito obrigada. E aí, nós já estamos indo aí para o nosso quarto livro, não é isso? Isso. Caminhos da Pesquisa no Mestrado. Caminhos na Pesquisa no Mestrado, nós temos alguns organizadores, mas hoje quem vai falar para nós é a professora Ana Paula Santos Granja Ribeiro, graduada em pedagogia na Universidade do Estado da Bahia, pós-graduação em educação profissional integrada, educação básica na modalidade de educação jovens e adultos pelo Instituto Federal, de educação ciente e tecnologia do sertão pernambucano, mestre em educação também pelo nosso programa da nossa, nosso programa aí, muito bom, bombando aí com profissionais aí que estão levando adiante o trabalho e a produção científica e divulgando esses trabalhos nessa produção científica para o público em geral, muito bem. e aí nós queremos convidar aí a professora Ana Paula para apresentar seu livro também, que está com a capa aí bonita. Todos estão assim, bem atrativos, né? tudo bem? Boa tarde, boa tarde, desde já, agradecemos o convite, né? Um momento importante de divulgação, como você disse, e Rose acabou de falar também, nós somos cria da UNEB, né? Nascemos e o nosso processo acadêmico se deu, se dá dentro desse lugar, que a gente entende como um lugar de descobertas, lugares em que a gente coloca as nossas inquietações, que enquanto profissionais nós temos crescido bastante, aprendido com esses mestres maravilhosos, nossos professores que aí se encontram, e a gente vem aqui falar um pouco sobre esse livro que nasceu no momento em que nós estávamos fazendo o nosso mestrado, nós somos a terceira turma do mestrado do Pefegesa, e a princípio no projeto era, na verdade não seria este o livro, mas sim com o intuito de falarmos sobre os livros da Rezabe, que nós tínhamos como pré-requisito para adentrarmos ao mestrado, a leitura e compreensão deles, então nós queríamos falar sobre esses livros. A ideia não foi adiante, então ficou a inquietação em nós e resolvemos falar um pouco de como foi adentrar, como foi esse caminho traçado por parte de nós, dessa turma, e de alguns colegas também da segunda turma do Pefegesa, então é composto, o livro é todo composto, organizado, e os artigos eles fazem parte dos alunos que são oriundos desse programa, então para nós é uma gratidão imensa estar aqui nesse momento. E aí a gente tem aqui com pessoas que estiveram junto com a gente nessa organização, o Enos André e a Esther Borges, que certamente estão aí também participando, é uma responsabilidade enorme falar sobre isso, falar sobre esse livro que traz tanto de nós, que fala tanto da gente, e fala da gente não apenas como pesquisadores, como educadores, mas fala dos nossos processos educativos, de quais foram as inquietações que nos levaram a chegar a esse lugar, e onde é que nós nos encontramos hoje. e para não fugir daquilo que a gente se propôs, com receio de de repente deixarmos alguma beleza que contém esse livro, a gente resolveu fazer um texto pequenininho, mas de uma simbologia imensa para cada um de nós, para que a gente possa contemplar, dizer a vocês que estão participando dessa live, dizer a cada um dos estudantes que pretendem adentrar o curso, dizer como é bacana, e como foi para nós interessante e gratificante fazer esse livro. Entre folhas e letras, parafrazendo a verdade, a procura da vida do olhar, indo e voltando, criando formas e desconstruindo outras cantas, buscando almoçar o verde ou milha estrelas de Olavo do Láquio, misturados com os maquises e dos ungüentos vindos das matas. Matas virgens de olhares andantes que semearam do adentro foram abrindo caminhos de letras que tinham como legado deixar pegadas com contornos disformes dos já criados. Afinal, os andantes estavam unidos de mágicos instrumentos investigativos que relatavam uma travessia acadêmica com o uso de um olhar caleidoscópico, compondo memórias com traços e contornos que descortinaram histórias, legitimaram epistemologias e demarcaram territórios de aprendizagem e representações sociais coletivas. O diálogo é provocado e repleto de memórias afetivas que trazem ingredientes de existência espiritual e humana, impossíveis de não serem vistos e sentidos. com a gíria e imagens formativas apontadas pelas limpas que desreveraram as visibilidades e disibilidades do nosso sertão cineário. A trilha foi criada, algumas cercas derrubadas para dar lugar a outro tipo de contação da nossa história, onde a poesia se cobriu com as vestes da ancestralidade e foi guiada com modos de ser e viver, que exigiram o uso de rituais onde a cultura e o saber dos povos precisavam ser entendidos e vistos como um código de partida para despertar de outros formatos e do caminhar. O lugar de aventurar-se como autor, autora, deu corpo, nova folhagem às narrativas que, por sua vez, deram a cada andante a representação de um lugar sertão com uma dimensão existencial ímpar, espaço-enigma que surgiu dentro e fora de cada um de nós, com sentidos e significados distintos. Hoje, protagonizando nossas contações, tendo como ícone as subjetividades surgidas nesse caminho traçado, entregamos, entrecusando de nós, impregnado de saberes e tradições, repleto de andantes sedentos de novas descobertas, que fica declarado, aberto um novo caminho. Então, que esse caminho seja aberto não apenas para nós, que somos esses alunos que hoje estamos aqui nesse momento de gravidão para a universidade, universidade que nós sempre somos convidados para retornarmos e falarmos um pouco da nossa trajetória. Então, esse é um lugar de aprendizagem. Dizer a vocês que o livro é maravilhoso para aqueles que querem adentrar ao curso, como também nos traz memórias muito afetivas, como a gente colocou aqui no nosso vídeo. Ele pode ser encontrado online, no Cegos Nas Canelas, e no Cegos Ribuliço e em Canaã, em Petrolina, ou também baixar em academia.org.br. É a forma que a gente tem divulgado o nosso trabalho. Então, para a gente foi um prazer imenso ter feito parte, ter feito a junção desses olhares, desses caminhos traçados. Como você disse, Chile, a própria capa do livro nos convida a trilhar, a andarmos por esse caminho belíssimo que a natureza nos traz. E aqueles que se propuserem a fazer essa leitura certamente terão um prazer imenso de conhecer parte das nossas histórias e sentir-se parte delas. Então, gratidão a cada um de vocês, gratidão ao PPGESA, na pessoa do professor Edmerson, do professor Pinzol, do Niltinho, de Zé Roberto, de João, que está aí com a energia maravilhosa dele. Um beijo para a Rússio, muito obrigada pela oportunidade. Um grande abraço para vocês. Nós que agradecemos, professora. O seu livro realmente, assim, olhando assim, mostra uma imagem do nosso semiárido, uma imagem bonita, de uma natureza bonita, isso é muito bom. As pessoas precisam conhecer essas verdades do nosso semiárido, das belezas do nosso semiárido e também a produção científica. A gente precisa acreditar e dar força e incentivar essa produção científica que é feita no Nordeste e que muitas vezes não tem essa repercussão nacional e precisa disso, precisa dessa divulgação. A gente precisa produzir artigos científicos, que a gente precisa realmente divulgar as nossas pesquisas. Aquilo que nós estamos fazendo, as pessoas precisam ver que no Nordeste tem cientista, tem estudiosos, tem doutores, tem mestres e que produzem um conhecimento aí de baixo e que precisa ser realmente acessado por todo o Brasil e até, quem sabe, até fora do Brasil. Muito bem, muito bem. E só para dizer a vocês que essa imagem da capa do nosso livro, essa imagem é dentro da UNEB, é uma foto da UNEB, é caminho para o DCH3, vindo do DCH3 para o outro campus. Então, é ali dentro, é nosso, essa imagem é nossa. Que joia, nunca tinha visto. Assim, eu acho que eu sei aquele caminho que vai, né, do PPGESA para a biblioteca? Ah, exatamente. Exatamente. Muito bem, parabéns e o sucesso aí no seu material, no seu livro, na sua produção, acadêmica, tudo de bom, Deus abençoe o seu trabalho. E aí nós vamos para o nosso quinto livro, né, nós já estamos aí com a live aí, 45 minutos, para que sobe um tempinho para que as pessoas também possam se manifestar, fazer alguma pergunta, tirar alguma curiosidade, de repente, com os autores, né, e aí o nosso livro é com essa capa aí, bem forte, exótica, né, com essa máscara aí, que é o livro Mitos, Tipos e Ritos no Processo de Criação e Máscara, da professora Cristiane Crispim Bezerra, licenciada em Artes Visuais pela Universidade Federal do Vale do São Francisco, a Univasp, especializada em Dança Educacional e Artes Cênicas pela SensuPEG e mestranda também aí do PPGESA, do nosso Programa de Educação, Cultura e Territórios Semiáridos da nossa UNEB aí. Seja bem-vinda, professora Cristiane, pode apresentar o seu livro aí com essa capa forte, essa capa aí que nos, é bastante convidativa, né, que nos intriga a curiosidade. Seu microfone está ligado? Ai, tinha que alguém, né, apagar esse, fazer essa cena, tinha que existir. Estamos todos aprendendo a lidar com esse mundo, né, que é um mundo para nós. Eu queria agradecer ao programa e a toda a equipe que organiza o evento pela acolhida, né, por estar oportunizando a mim, estar nessa mesa com tantas trajetórias diversas que confluem, e eu estou aqui iniciando como pesquisadora e já ser acolhida, né, ao lado de mestres e de pessoas de outras trajetórias já tão enriquecedoras. Eu falar um pouco, eu poder falar um pouco da minha, a partir desse registro que eu trago, que é do trabalho de conclusão de curso de artes visuais, mas é também um livro que fala de um processo criativo do grupo que eu faço parte, a Companhia Biruta, que é, a gente tem 12 anos de existência e resistência no Vale do São Francisco, a gente é sediado aqui em Petrolina, e eu, como atriz, faço confluir ali também essas trajetórias. primeiro como atriz, como estudante de artes visuais e vou resgatar também uma trajetória ali como licenciada em letras pela UPE e trago e coloco no meu TCC um pouco também dessas convergências através, trazendo a máscara como esse elemento agregador, né, do ver, do agir e do ler e a gente, o livro, ele é o trabalho de conclusão de curso que era intitulado Mitos, Ritos e Tipos no Processo de Criação em Máscara para a Hora da Estrela de Clarice Lispector. Então, ele, as máscaras que existem, que são, que o livro fala do processo criativo, elas são máscaras para esses personagens da Hora da Estrela, né, seria uma possível adaptação, a adaptação em si, o grupo estava se organizando para, para, para montar o espetáculo e eu, como a atriz que cursava artes visuais, fui incumbida de fazer, de fazer as, as máscaras e aí eu resolvi trazer esse processo para a universidade quando eu já estava, estava concluindo também e aí eu trouxe isso como meu objeto de trabalho de conclusão. Então, a gente faz uma, eu faço aí nesse processo uma abordagem teórica e prática que vai compreender essa criação dos elementos para a máscara desde dos atravessamentos históricos ali, né, entre todo o processo de, de, da história da máscara, também atravessado pela fortuna crítica da Hora da Estrela de Clarice Lispector e das interpretações sobre a obra e do processo criativo em si, né, do trabalho de sala e do, e da feitura e do processo de criação de modelagem da máscara, né, eu também vou a partir do processo do livro fazer um curso no Rio de Janeiro de minha máscara para, para, para dar conta desses processos todos. E aí, é, 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 a gente, eu faço ali uma, uma convergência dessas, 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 diversas disciplinas, dessas diversas áreas, digamos assim, é, para poder pensar os deslocamentos de processos intersemióticos que eu, para, para, para o meu processo criativo, né, então, quando você tem Clarice Lispector que usa o mascaramento a partir de um ponto de vista da abstração, né, ela pega o objeto máscara e abstrai para um recurso estilístico da obra, da Hora da Estrela, eu vou fazer o percurso inverso, eu pego toda a abstração da obra dela e vou atrás de recursos e utilizo, inclusive, recursos dela, mas deslocando, fazendo uma tradução semiótica para, para a concretude, né, então são, é um caminho circular aí do concreto ao abstrato, que eu trago, vou trazendo no livro, eu botei meu temporizador, meu tempo acabou, então, viu, espera, e aí é isso, é, não, mas basicamente é isso, o livro fala sobre isso, então esses processos, o processo criativo para a gente, para o grupo, ele é um mestre, a gente aprende a criar e a gente cria aprendendo muitas coisas, a gente cria articulando muitos, muitos conhecimentos, muitas informações e muitos conhecimentos que são atravessados pelo nosso corpo, então a máscara, ela também traz essa dimensão do aprender, onde é um aprendizado que a gente busca informação, a gente busca conhecimento acumulado, digamos assim, mas isso, isso vai, perpassa pelo corpo, por um aqui e agora e por um contexto que começa no seu próprio corpo, então, para, 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 para mim, está trazendo esse livro para a Sena, eu faço parte também do, do grupo de pesquisa grupano, de Arce da Sena, do semiárido brasileiro, com o professor Reginaldo Carvalho, que foi um grande incentivador para eu trazer esse livro para cá e escreve também a orelha do livro, então, eu queria agradecer ao meu orientador, o professor Elcio Rabelo, que faz o prefácio e, e é muito importante estar trazendo esse registro do grupo, dos meus companheiros, também dos meus companheiros de grupo, para, para as pessoas, porque, às vezes, se tem, não se tem a dimensão de quantos conhecimentos estão ali articulados num fazer artístico, porque não se dá conta de se ver na cena, né, então, é importante estar trazendo essa memória do processo criativo, das artes das cenas do Vale do São Francisco, e aí o livro se estere nesse contexto. E agradecer, deixa eu só agradecer também ao meu grupo, que está aqui acompanhando, Antônio Veronaldo, Camila Rodrigues, Juliane Moura, que sempre acolhem esses processos, e é onde as coisas, são os companheiros que fazem as coisas irem acontecendo, emergindo. Para comprar o livro, você ia perguntar, né? Pode falar. É isso? No Instagram. Eu ia te perguntar, se você acha que é um livro mais para o pessoal da área de artes, ou que professor, pedagogo, ou qualquer pessoa da área de educação também poderia ler, enfim. Eu acredito que sim, porque, por exemplo, o processo criativo tem sido usado como um instrumento pedagógico, e tem que ser usado mesmo, justamente por tudo isso que eu falei antes, e para quem gosta de Clarice Lispector, e para quem curte artes visuais e modelagem em máscara, para quem faz teatro, é um livro que tem essa interdisciplinaridade, tem esse lugar. a máscara é conhecida por, na sua origem, ela é um elemento mágico mediadora de realidades opostas, para mim, aqui também, na prática, ela media todas essas realidades, todos esses caminhos, esses trajetos. E aí, para adquirir o livro no Instagram da Companhia Biruta, arroba Cia Biruta, entre em contato no direct com a gente, porque eu tenho uns livros físicos ainda, que a gente pode ver como é que faz a forma de pagamento, tanto transferência bancária, como a gente gera link do PagSeguro para cartão de crédito, enfim, entre em contato com a gente que a gente conversa. Muito bem, parabéns, e aí, sucesso. Obrigada. E, por fim, nós temos aí o nosso fofo, essa pessoa linda, o professor João José, que vai apresentar para nós dois livros, sua autoria, o professor João José, que é doutor em Ciências Sociais pela UFA, professor também do nosso programa PPGESA, e coordenador do grupo de pesquisa corpoética e instrutor de yoga. E o primeiro livro que ele vai apresentar para nós é o Yoga e o Pagé nas trilhas da ecologia mística. O professor que está aí no lugar bem a cara dele, o som dos passarinhos. Tudo bem, professor? Tudo bem, Silen. Quero primeiro agradecer ao acolhimento, a seu acolhimento tão gracioso, do professor Pinzó também, que esteve conosco no início, e também parabenizar a todos vocês que estão participando dessa live, essas escritoras, esses escritores potentes. Lembrando que escrever livros já é um ato de resistência em tempos como os nossos que estamos vivendo. O Yoga e o Pagé é um livro produto de uma experiência de pesquisa prática, de itinerários em que eu pude realizar uma atividade etnográfica em tribos indígenas, em povos indígenas tradicionais do sertão de Pernambuco e, ao mesmo tempo, poder propiciar a esses povos, a essas aldeias, experiências de prática de yoga e, como parte também desse processo de pesquisa que a gente tinha realizado em parceria com o Núcleo Temático Políticas da Vida, coordenado pelo professor Alexandre Barreto da UFASF. Então, fazíamos essas aldeias e fazíamos experiências, práticas, troca de conhecimentos junto às FICs, que são as práticas integrativas e complementares de cuidados com a saúde. Então, tanto oferecendo essas oficinas de yoga e, ao mesmo tempo, também colhendo dos indígenas, sobretudo dos povos trucais, dos capinauá, os seus conhecimentos acerca das plantas medicinais, enfim, de uma série de práticas da medicina indígena que nós pudemos observar nessas trajetórias. Só que eu fiz esse livro, escrevi o livro como uma narrativa mitopoética em que eu procurei utilizar a ficção. Uma das vozes do livro é uma voz ficcional, é uma voz de uma narrativa mitopoética do encontro entre essas duas tradições do yoga e da medicina indígena através de dois personagens, que é o pajé e o yogi, nas trilhas da ecologia mística, tendo como parâmetro essa ecologia que procura a busca de conciliação entre a natureza e o espírito, e a espiritualidade. E aí eu pude fazer esse diálogo, esse diálogo intercultural, a partir de uma voz mitopoética, de uma narrativa mitopoética, mas também fazendo uso de algumas leituras antropológicas, tendo aí como interlocutores privilegiados o Eduardo Iver de Castro, o próprio autor do livro Ideias para Adiar o Fim do Mundo, Ailton Krenak, que é uma grande liderança indígena, e assim a gente pôde fazer esse tipo de traçado, usando muito de uma narrativa inspirada nos mitos, a tradição indígena, e nas práticas iógicas. Então, promovendo esse encontro. Como seria esse encontro entre o yoga e o pajé? O yoga e o pajé. E aí, uma das coisas mais interessantes que eu descobri nessas experiências de campo, de pesquisa e de extensão, foi que os indígenas que eu conheci, eles interpretaram o yoga também como uma prática indígena, justamente como uma prática de conexão com a natureza. e isso pôde ser também experienciado e descrito no livro. Então, é isso. De início, esse é o meu primeiro... Muito bem. E o outro livro, Corpoética, que também é Corpoética e Yoga nas Escolas. Bom, então, esse é um livro, é produto de uma pesquisa de três anos, de 2014 até 2017. a partir do edital da FAPESB, Inovações em Práticas Educacionais. E culminou nessa pesquisa dois produtos, digamos assim, o livro e um filme também, um documentário que relata a experiência de pesquisa. Então, tanto o livro quanto o filme procuram registrar essa experiência de dar aulas de yoga para as escolas, sobretudo a Escola de Tempo Integral em Juazeiro, o CETEP, o CEEP, e também aulas de yoga junto a estudantes universitários, professores. No primeiro momento, o yoga se apresentou no próprio problema de pesquisa como uma prática que poderia, de que maneira essa prática poderia contribuir nos processos de ensino e aprendizagem. Mas, ao longo da experiência de pesquisa, a gente foi percebendo que é possível abranger ainda mais esse campo de experiência do yoga. E o yoga se apresentou para nós também como uma prática educomunicativa, provocando uma reflexão do próprio campo da comunicação, em que a comunicação deixa de ser centrada naquelas experiências na mídia e passa a, digamos assim, a revisitar o seu campo originário de atuação, que é o corpo. Então o corpo passa a ser entendido, interpretado como um meio de comunicação e como um sujeito da experiência. Então a gente passa a pensar o corpo, pensar a corporeidade, então fazendo o uso do paradigma da corporeidade de um antropólogo chamado Kisordas, ele vai nos ajudar bastante a perceber esses modos de atenção somática que o yoga propicia. E, ao mesmo tempo, quando a gente foi fazendo essas experiências, uma experiência de aprendizagem do yoga, também foi sendo percebido que essa aprendizagem produz um espaço de diálogo, de troca e de reflexão e que mais tarde a gente vai utilizando esse espaço justamente para promover um debate sobre a mídia e sobre os modos de representação do corpo na mídia. Então era um momento em que em várias situações nós convidamos estudantes de psicologia, de pedagogia, tanto da Univast quanto da Uneb, os estudantes de jornalismo, compomos uma espécie de equipe multidisciplinar para poder fazer esse tipo de reflexão junto com os estudantes. E aí temas muito caros, como, por exemplo, os temas ligados a gênero, etnicidade, bullying na adolescência, todos esses temas foram emergindo e foram sendo trabalhados a partir dessa construção de um corpo sensível, de um corpo empático, de uma comunicação empática com o outro e assim propiciando esse tipo de diálogo intercultural também. Enfim, essas são as experiências iniciais. Muito bem, bem assim a sua cara, muito bem. Então nós queremos agradecer a todos os professores, professoras, autores e autoras, parabenizar pelo trabalho, parabenizar pela produção de conhecimento, coisa que nós estamos precisando, como eu já disse, não mera informação, mas conhecimento, conhecimento com fundamentação, com pesquisa, conhecimento científico. Nós temos assim, o nosso tempo já está assim bem estourado, eu não sei se vai dar, eu tenho que ver com o pessoal da produção se dá, se tem alguma pergunta aí no chat para algum autor. O professor João, seus livros podem ser adquiridos no programa PPG, essa não é isso? E onde mais? Através do Amazon também e contatos comigo e através da editora CRV na versão e-book e da editora seguinte também. Muito bem. Eu não sei se tem alguma pergunta, vocês estão vendo alguma pergunta aí no chat, se alguém que está participando quiser fazer alguma pergunta, esse é o momento. Nós estamos assim bem com o horário bem estourado, mas ainda dá para a gente responder alguma pergunta para podermos encerrar esse momento, esse momento tão interessante assim muito bom estar com vocês, é muito bom estar com gente. Se alguém quiser falar alguma coisa ainda. Só agradecer e parabenizar a Ana Paula, parabenizar a Adriana, a Cristiane também e todos que participaram dessa apresentação, desse lançamento. Pronto. Eu não sei se tem alguma pergunta, alguém tem algum questionamento para fazer aos autores e às autoras aí? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. eu creio que ficou bem foi bem esclarecido, né, como a gente viu o livro e enfim. Então é isso, nós vamos encerrando a nossa live, queremos agradecer a todos e todas aí, como disse o professor aí no início, né, queremos agradecer aos autores, às autoras, realmente, eu sei que foi uma grande alegria estar com vocês, é uma pena que nós estamos juntos, fisicamente, mas estamos unidos, né, de alguma forma nesse momento e aí dá realmente, assim, desejar para vocês sucesso, é muito bom ver colegas aí que saíram desse programa hoje aí escrevendo, produzindo ciência, produzindo conhecimento, isso estimula nós que estamos estudando ainda, né, estamos aí na reta final das nossas pesquisas, né, de repente algum dia coisa, e é isso, a gente precisa realmente divulgar esse conhecimento, não podemos guardar, engavetar as nossas pesquisas, o Brasil precisa ver que o Nordeste, que Juazeiro, que o nosso campus produz conhecimento, né, isso só é possível através da publicação, né, de artigos, de livros, enfim, algum dos autores ou autoras aí gostaria de falar alguma coisa, deixar alguma mensagem aí, alguma coisa? eu só gostaria de agradecer a oportunidade aí e dizer que é uma honra estar no meio dessas pessoas assim, fazendo essa apresentação dos nossos livros, das nossas produções, obrigado pela oportunidade, e parabéns a todos os que participaram aí com essas produções, que sigamos em frente, façamos outras lives específicas, não só em eventos, mas em criar eventos específicos. Muito bem. Então, vamos aí encerrando nossa transmissão, né, e agradecendo a todos aí, todas as pessoas que estiveram com a gente até esse momento, muito bom, então, tchau e até a próxima, amanhã temos mais O que sabe?